Quem recebe, quem recebeu, recebe não, quem recebeu Auxílio Emergencial e Auxílio Brasil pode solicitar o empréstimo do Acredita agora que é pago, que vai ser liberado agora para o pessoal do Bolsa Família, do Cadastro Junto? E aí, será que vocês podem fazer? Pois é, a resposta sim, pode fazer. Fica aqui no canal que eu vou explicar para vocês porque vocês podem fazer, não porque vocês podem, como vocês devem fazer, tá bom? Boa noite a todos vocês aí, boa noite, hoje é sabadão, 13 de julho de 2024, são 21 horas e 48 minutos. Se você chegou agora aqui no canal, aproveita agora para deixar o seu gostei, para deixar o seu like, eu fico grato e se inscreve no canal e aperta o sininho em todos. E você deve estar me perguntando, César, como é que você disse que é 9h30 da noite, vai dar 10h da noite e está tudo claro? Porque eu estou fazendo esse vídeo exatamente agora, nesse horário que eu estou fazendo, são 15h da tarde. Eu estou fazendo esse vídeo para ser programado agora para 21h46min, tá certo? Aqui é um vídeo gravado, por isso que eu estou programando para essa hora, por isso que vocês estão vendo aqui, meio estranho, e eu estou aqui com a minha camisinha do meu youtuber. Quem me segue aqui há um bom tempo sabe que o meu canal era aqui, não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui. César Rocha Fotógrafo, era o nome do meu canal. Aí eu botei para canal Fuxique Brasil, não sei se ficou melhor, né? Muita gente diz, Fuxique Brasil, por que Fuxique Brasil? Fica todo mundo perguntando por que Fuxique Brasil? Acho que eu sou fuxiqueiro, né? Mas o meu canal era César Rocha Fotógrafo, né? E aí eu mudei depois, questão, eu quis mudar e assim foi. Bom, vamos lá. Vamos falar para quem recebia Auxílio Brasil e Auxílio Emergencial. Muita gente sabe que as pessoas que recebiam o Auxílio Brasil e o Auxílio Emergencial, que não existe mais, né? Apesar que o Auxílio Brasil ainda tem aí um critério aí, algo, ainda é pago o Auxílio Brasil, mas é outro caso aí, não tenho especificação contigo aqui. Mas na época do Auxílio Emergencial, quando terminou o Auxílio Emergencial, quando foi liberado o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, quem recebeu o Auxílio Emergencial não poderia fazer. Por que não poderia fazer? Qual a diferença? Por quê? Porque o Auxílio Brasil era um empréstimo descontado em folha, quem estava recebendo, ou seja, quem estava ativo. O Auxílio Emergencial as pessoas não recebem mais, ou seja, como ia ser descontado em folha? Deu para vocês entenderem? Foi um dos motivos de não ter liberado para quem recebeu o Auxílio Emergencial. Já para quem recebe agora o Auxílio Emergencial, esse acredita sim, esse acredita é para qualquer pessoa que recebia o Auxílio Emergencial e também o Auxílio Brasil, se você quiser. Sem problema nenhum, qualquer um de vocês pode fazer a solicitação desse empréstimo. César, já está liberado para eu fazer essa liberação? Só está liberado apenas o estado do Ceará, tá? Por enquanto, só o Ceará, quem for do Ceará pode sim fazer a solicitação pelo Banco do Nordeste. O restante não estão podendo ainda, porque ainda vai ser liberado sim, tá? Tirei as dúvidas de vocês, muita gente tinha essa dúvida, portanto, se você quiser saber mais detalhes como é esse empréstimo, questão de taxa e outras coisas, olha aqui os outros canais que eu tenho aqui embaixo, tem vários vídeos aqui embaixo explicando, e aí eu passo para essa informação para você, tá bom? Conto com vocês, muito obrigado, bom dia, boa noite a todos, dá o like aí no canal se puder ajudar, se você gostou. Compartilha esse vídeo, pessoal, isso é importante você compartilhar, porque você passa essa informação para outras pessoas que não sabem, acham que não vai ter condição de pegar, mas podem pegar, tá bom? Só deixando claro, e se puder, além de você compartilhar, se inscreva no canal aí, aperta o sininho em todos. Muito obrigado e boa noite a todos, valeu galera, pode compartilhar agora.